É meus amigos, acho que infelizmente dessa vez não há o que fazer, não vou continuar apoiando o Bolsonaro depois dessa. Vocês viram aí que ele decidiu não vetar o fundão completamente, acho que realmente agora com isso aqui, com essa decisão dele, já mostrou o caráter, mostrou a que ele veio. Não tem como eu continuar apoiando. É o que um bando de idiota tá dizendo por aí, né? Infelizmente ainda há muitas pessoas e muitos analistas políticos no Brasil fazendo essas análises rasas e esse tipo de serviço a um governo, a um único governo que na verdade tem se mostrado interessado em levar adiante os anseios dos brasileiros, tá? Se um idiota diz que não vai apoiar o Bolsonaro por causa dessa questão do fundão, ou ele não entende o que tá acontecendo, ou pior, ele entende muito bem o que tá acontecendo e tá tentando te manipular. Vou explicar certinho o que aconteceu aqui e por que deixar de apoiar o presidente ou atacar o presidente. Você pode ter críticas, claro, todo mundo merece e todo mundo deve fazer críticas. Agora, você atacar o presidente por causa disso aqui, ou você tá servindo de idiota pra alguém, ou você é um manipulador que tá aproveitando a situação pra tentar receber benefícios aí pra você mesmo, ok? Vamos lá. Bolsonaro diz apoiadores que vetará parte do fundão, né? Segunda-feira o presidente afirmou que vetará extra de 2 milhões, segundo ele não é possível vetar o fundo em sua totalidade. Por que que ele disse isso aqui, apesar de ter prometido pra nós que vetaria o fundo, né? Pessoal, o Congresso, ele é responsável por criar a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. Já falei isso aqui em dois outros vídeos, inclusive já falei da possibilidade de vetos. É o Congresso que define os deputados e senadores. Teoricamente, o presidente não interfere aqui, a não ser através do veto ou da sanção do projeto. Ok. As únicas pessoas que realmente sentem a vontade pra interferir no Congresso, até porque nada pode ser feito contra elas, por uma questão que eu já expliquei aqui também, são os ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente não tem essa liberdade de interferir no Congresso. Então, se a LDO saiu com 5,7 bilhões, o Bolsonaro vai vetar, no caso, esse excesso aqui. Ok? Que seria em torno de 1,7 bilhões, deixaria passar os 4, que seria mais ou menos o que foi feito a conta dos técnicos lá da Comissão Mista do Orçamento, da CMO. Eu já expliquei também que foi a CMO que colocou esse fundão eleitoral aí dentro da LDO. Mas vamos aqui analisar friamente as decisões do presidente. Muita gente tá criticando, né? E ele falou, ó, deixa claro uma coisa. Vai ser vetado o excesso do que a lei garante, tá? Quase 4 bilhões o fundo, e esse 2 bilhões vai ser vetado. Então, se a lei garante 4 bilhões, aí a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, estipulou em 4 bilhões, ele vai vetar esse excesso de 1,7 bilhões. Isso aqui, meus amigos, é um meio termo que o presidente chega com o Congresso. E aí você fala, ah, mas o presidente tem que vetar. O presidente não tem jeito, ele tem que vetar. Ele tem que derrubar isso aí. Deixa eu te explicar pra vocês. O presidente não tem o poder de derrubar o fundo eleitoral. Não tem o que o presidente faça que ele possa derrubar o fundo eleitoral. Nada. Vamos supor que ele vete tudo. Veta os 4 bilhões também. Veta todos esses 5,7 bilhões, incluindo os 4 bilhões e esses 2 bilhões extras, ok? O Congresso vai lá e derruba o veto dele. O Congresso derruba o veto dele. E outra coisa, o Congresso ainda vira pra ele e fala, olha, você interferiu na lei orçamentária? Isso é crime de responsabilidade. A gente vai jogar um impeachment seu aqui. A gente vai pôr um impeachment seu pra rodar. Vocês estão entendendo do jeito que funciona o jogo? Não adianta vocês atacarem o presidente. Não adianta. Quem tá atacando o presidente, jogando a responsabilidade toda nas costas dele, é interesseiro. Ou é idiota ou é interesseiro. Ou não sabe nada ou sabe muito e tá tentando fazer os outros idiota, ok? Então, se você apoia o presidente e tá atacando eles aqui, você tá errado. Você pode ter as críticas e tal. Mas eu te pergunto, a melhor forma de fazer isso aqui, de barrar fundão, é realmente atacar o presidente, um presidente que não usou fundo eleitoral na sua campanha pra presidente, pra ser eleito, a campanha presidencial mais barata da história, talvez do mundo, pelo menos de países grandes. A melhor forma é atacar ele? Você sabe o nome de todos os seus deputados federais? Você sabe o nome de todos os deputados federais do seu estado? Você sabe o nome de todos os deputados federais, todos os senadores do seu estado? Então, a melhor forma, meu amigo, não é atacar o presidente. Não é arrebentar o presidente por coisa que ele pode, inclusive, sofrer impeachment, se ele não jogar, segundo as regras do jogo. É você ir atrás dos seus deputados federais. É você ir atrás dos seus senadores. Eu gosto desse fundão? Eu apoio esse fundão? Não, de forma alguma. Eu acho isso aqui um absurdo, isso aqui é um... quase pornográfico isso aqui, o que eles fazem com a gente. Mas não é culpa do presidente. Não devemos jogar todas as responsabilidades aqui nas costas do presidente quando a gente nem sequer cobra dos nossos deputados federais. Quando a gente nem sequer cobra dos senadores do nosso estado. São três senadores em cada estado, você sabe quais são os seus? Tem que saber. Tem que saber. se você não sabe nem o nome dos três senadores do seu estado, você está muito errado aqui, já encobrado o presidente, ok? Deputados federais são mais, cada estado tem um tanto. Mas de qualquer forma, você tem que saber também. Então é o seguinte, o presidente, vamos supor que o presidente dá a louca nele e ele veta tudo, ele, como eu falei, o congresso vai ligar nele e falar, opa, vai ser a crime de responsabilidade, meu querido. Você está atuando contra a LDO, a lei orçamentária, você não pode fazer isso não. Ah, Fred, você está inventando isso aí. Você está inventando isso aí para passar pano para o presidente. Vamos ver o que diz o artigo 85 da Constituição Federal. São crimes de responsabilidade os atos, atos, isso aqui é qualquer coisa, atos é qualquer coisa que o presidente da república faça. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da república que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a lei orçamentária. Está bem aqui, pessoal. Isso aqui não é invenção minha. Está bem aqui. A lei orçamentária. Então, quando a gente for olhar isso aí, quando for fazer esse tipo de crítica ao presidente, lembre-se aqui. Lembre do artigo 85, parágrafo 6 da Constituição Federal. A lei orçamentária. Então, se o fundão está dentro da lei orçamentária, tudo que o presidente pode fazer é vetar o excesso e mesmo assim, prestem atenção, mesmo assim, ele corre risco. Mesmo assim, ele corre risco. Se ele vetar tudo, eu te garanto que segunda-feira, ou segunda-feira, se ele vetasse tudo amanhã, quarta-feira, eu te garanto que na quinta tinha um processo de impeachment dele lá rodando. E processo de impeachment, pessoal, não é por provas, ainda mais o Bolsonaro. A gente sabe que não vai ser por prova, a gente sabe que vai ser por interesse político. Ok? É assim que vai funcionar. Então, mais uma vez, muita gente pediu para me posicionar, Fred, o que você achou disso? O fundo eleitoral, eu acho um absurdo. A ação do presidente em relação a essa questão, eu acho que ele está jogando dentro das leis. Ele está jogando dentro da regra. Ele está amarrado ao que ele pode e não fazer. E vocês só ficam revoltados com ele, eu vou falar. Por que tem muita gente revoltada com ele? Porque ele é o único nesse jogo que está agindo conforme as regras. O STF não está respeitando as regras, boa parte do Congresso não está respeitando as regras, agora o Bolsonaro está ali tentando fazer tudo direitinho, é chamado de ditador, é chamado de autoritário e é o único que está respeitando a Constituição Federal, é o único que está tentando ganhar apoio do Congresso para poder governar, passar suas reformas, passar os anseios da população, passar a vontade, levar a representatividade da vontade dos 57 milhões de eleitores dele. Então sim, obviamente vão ter os idiotas criticando, veja aquele pessoal terceira via, MBL, MBL tem nada a perder. O que alguém do MBL faria de diferente aqui nessa questão? Ah, vou vetar tudo. Beleza, você vetou tudo, o Congresso vai derrubar seu veto, o fundão vai continuar a valer e você toma um processo de impeachment no outro dia. Tranquilo? E agora imagina o MBL, imagina aquele pessoal do MBL, essa galera aí do MBL, novo, esse pessoal que adora criticar o Bolsonaro aí, que se acham limpinhos demais. Imagina esse pessoal fazendo articulação política, com aquela cara deles, imagina eles fazendo articulação política ali. E eu consegui alguma coisa? Não? Não? Infelizmente é assim, meus amigos, se a gente quer algo diferente, vou dar a solução aqui para você que está reclamando do fundão, desse sanção do Bolsonaro ao fundão. Vou te dar a solução aqui. Não vote em candidatos que utilizem o fundão eleitoral. Tá? Quando você for eleição do ano que vem, quando você for analisar seus candidatos, você vai votar para deputado federal, deputado estadual, você vai votar para um senador em cada estado, você vai votar para governador, vai votar para presidente. Ok? Então, quando você for analisar, olha lá nos gastos de campanha dele, vai estar lá no site do TSE, vê se ele está utilizando dinheiro público. Se ele está utilizando dinheiro público, que se eu não me engano é o fundo especial de financiamento de campanha, não vote nele. Simples assim. Simples assim. O Bolsonaro, ele é o mais prejudicado, porque ele vai sancionar um fundo que ele não vai utilizar. Ele não vai utilizar. Isso aqui é a questão de arranjo, de sobrevivência política. Ele não está fazendo isso aqui porque ele é favorável ao fundão. Está fazendo isso aqui porque se ele não fizer, ele vai ser atropelado pelo Congresso. E vocês acham que o STF vai interferir para ajudar ele? Não vai. Então, quem tem que fazer a nossa parte? Somos nós. Primeiro, conheça seus senadores e deputados, descubra o nome de cada um deles e pressione-os contra isso aqui. Pressione-os para que não aumente mais o fundão eleitoral. Segundo, passou o fundão eleitoral, não teve jeito, a gente perdeu? Já deixa a dica. Olha, você vai se candidatar e vai utilizar dinheiro público na sua campanha? Eu não voto em você. Dinheiro público não é para pessoas fazerem campanha política. Ok? Simples assim, meus amigos. Não é ficar culpando o presidente por tudo de mal que acontece, que a gente vai conseguir alguma coisa. Isso aqui já demonstra essas análises rasas da política, elas não ajudam em nada, tá? E com certeza não vão ajudar o nosso país a chegar em um lugar melhor. Mais uma vez, eu apoio esse presidente, porque eu vejo o que ele está passando. Tem muitas críticas, já fiz muitas críticas a ele, principalmente no começo, as críticas em relação ao Centrão, ao Senado. Eu falei, olha, se eu fosse o Bolsonaro, eu olhava lá o que tem dentro da lei aqui para eu entregar para o senador. O que o senador quiser. Está dentro da lei? Pode levar, mas vocês têm que colocar o impeachment do ministro do STF para rodar. E isso vocês têm. Faz essa troca aí, combinado? Combinado. E ele não fez isso. Eu tenho várias críticas ao Bolsonaro. Agora, atacar por atacar? Nem sequer dá o trabalho de pesquisar o que está acontecendo. Nem sequer dá o trabalho de cobrar dos meus deputados federais e dos meus senadores. Não verificar quem vai utilizar a fundão eleitoral na próxima campanha ou quem utilizou nas outras. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha contribuído para vocês aqui. Analisem sempre as questões com um pouco mais de profundidade. Não vão muito em manchete. Manchete é tudo sensacionalista, mais de mídia. Não vão em opinião de pessoas que não têm nada a perder. Não vão em análise política de MBL de novo, de terceira via. Porque esse pessoal não tem nada a perder. Vejam quem está utilizando o fundo eleitoral. É isso, meus amigos. Obrigado a quem acompanhou. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo, muito importante. Fique com Deus. Até a próxima.